Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Tiger, trazendo mais um vídeo de Fórmula 1 para o canal e dessa vez fazendo uma corridinha online galera, em Silverstone, na Inglaterra Tô com o meu amigo Fabiano, e aí Fabiano, beleza mano? Beleza Tiger, preparado pra corrida aí cara? Demorou, vamos tentar. Galera, essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar online, sabe como é que é, né? Os caras se arregaçando. Então o que a gente fez? A gente adicionou alguns bots e tem, agora entrou mais um Tem um, dois, três, quatro, são cinco, cinco players e cinco bots, beleza? Então a gente vai iniciar aqui, o Fabiano vai iniciar lá, em Silverstone, na Inglaterra Lembrando que nesse domingo tem corrida lá, então a gente resolveu fazer isso aí Vai ser uma volta de classificação e depois cinco voltas na corrida Vamos tentar, vamos ver se dessa vez eu consigo terminar galera, que as outras duas vezes eu não consegui terminar Quer dizer, eu terminei, mas alguém batia em mim e aí eu caía lá pra último, começava a ficar desconcentrado E meu, e dava ruim. Olha aí ó, já tá entrando mais gente, são três brasileiros e três gringos Demorou? Fabiano já tá iniciando ali, é, só notável dar um ok aqui, pronto, aí beleza, dei pronto Então vamos ver o que é que vai acontecer né Fabiano, vamos ver se dessa vez ninguém bate na gente e tira A gente já expulsou dois gringos da sala E porque os caras são loucos né, dá a largada ali, os caras direto acelera e quer frear no seu carro, quer usar seu carro como freio Deixa eu dar um confirmar aqui, falta só o Fabiano confirmar lá também, Fabiano meu filho, você morreu? Você tá vivo? Não, tô aqui cara Ah, não, não tá vivo, tá morto Ó, são dois compostos aqui, o macio e o médio, beleza? Tem mais um aqui, mas são só dois mesmo Mas a gente vai de macio, vamos dar um X aqui, lembrando que é uma volta de classificação e cinco voltas na corrida A volta de classificação, de classificação galera, vou tentar me concentrar porque eu não tinha treinado nessa pista As únicas vezes que eu andei hoje foi durante essas duas corridas que a gente tem que agravar Então deixa eu tentar me concentrar aqui, pelo menos pra tentar largar bem e fugir do fuso E ali né Eu tô pegando bem ali, eu peguei uma marcha acima ali e errei ali, mas errei e não chegou a prejudicar tanto Esse é muito fraco ali, muito fraco, muito fraco Abri a asa aqui, a galera continua entrando na sala, mas eu acho que não dá pra participar dessa corrida Nossa, eu tô muito mal, cara, tô muito mal Ui, é vai filhos, meu Deus, que curva foi aquela, que curva que eu fiz ali, cara Nossa, ó, falta de treino galera, eu acabo não treinando Já quero vir fazer a corrida aqui né, fazer o vídeo Aí dá nisso né velho Errando todos os pontos de freio ali Ó, tá vendo, eu poderia ter saído mais forte Vamos abrir a asa aqui, beleza, asa aberta Vamos tentar aqui galera, vamos tentar Pelo menos tentar fugir dos gringos, velho Porque os gringos é embaçado, cara Eles jogam o carro em cima de você e não estão nem aí, velho Alguns brasileiros fazem isso também, mas a maioria é gringos Olha, o cara fez um 34 ali, eu não vou nem chegar muito perto disso, velho Um 39, vamos ver que posição eu larguei aqui, mas fui muito mal hein, mano, muito mal mesmo Larguei em quinto, vou largar em quinto, velho Em quinto, o Fabiano ali em terceiro Fez um tempo bom ali o Fabiano O outro brasileiro ali em segundo E um gringo em primeiro, virou um 34 Então, foi alguns erros, vou largar bem no meio, mano, bem no meio Mas é bom que eu fugi da galera que tá lá no fundo Que geralmente são aqueles que, né, que são meio louco, não treinam Assim como eu Mas... Pelo menos eu fugi ali, o foda é que eu vou largar bem no meio do pelotão, cara Então, é carro atrás, carro na frente, carro do lado Tem que fugir ali, principalmente da primeira curva Que a galera da frente freia, aí o do meio freia e o de trás vem e chapa, mano Chapa e já era, acabou sua corrida Mas vamos ver se dessa vez vai, velho Eu vou tentar me concentrar, galera, pelo menos nesse início da corrida Pra tentar fugir do fuzuê ali, que geralmente acontece E depois, aí eu volto a falar, né, velho Depois que eu estiver mais tranquilo São cinco voltas, então não pode errar, mano Não pode errar O meu Fabiano... Vamos embora O Fabiano quer mexer na aerodinâmica do carro, velho, não sei o que, mano A gente vai pra pista Tava respondendo o... o Ferex aqui Beleza, largamos aqui Vamos atrás do Fabiano Uma pegada aqui, ó, ó, ó Ó o cara como o jogo espalhou ali, velho Eu acabei perdendo as posições, tem alguém do meu lado Não precisamos nos preocupar com o carro de trás Ele recebeu um drive-thru Vai, ó, alguém recebeu um drive-thru, hein, galera Essa coisa aqui é sinistra, essa coisa é sinistra Pelo menos o gringo aí tá correndo direitinho Vai mergulhar aqui, é isso mesmo Estamos em quinto ainda Estamos em quinto ainda Estamos em quinto, mas acabamos de perder a posição agora Nossa, velho Agora eu vacilei, mano Vai roda com roda ali Normal, normal Vamos sair, pode sair forte Olha o Fênix aqui O Fênix tá na minha frente Nossa, ele tá bem forte ali, mano O problema também, mano, é concentração, galera Porque... Falar e jogar ao mesmo tempo Olha a briga aí, hein Briga na minha frente aqui Galera Buzan ali Autos cortes Alguém já... Já sobrou ali, ó Já teve... Nossa, olha o Fênix rodando na minha frente Olha o Fênix rodando na minha frente aqui Acabei ganhando a posição do Fênix E perdendo com o Martins Tentar ficar colado nele aqui pra... Pra usar a... O DRS, né Ih, mano Os caras tão... Tão batendo geral ali Enquanto isso a gente vai ganhando posição Opa Alguém pagou... Tive que pagar drive-thru ali Eu acho, hein Boa O Fabiano já fez a melhor volta, hein Mas é a primeira volta, não tá bom Eu larguei bem também Vamos lá, galera Vamos tentar... Terceiro, hein Terceiro, hein Tão duas das posições, duas das alargadas Sem precisar... Sem precisar sofrer, hein É o seguinte Quando fugir O Grigiano já tá vindo ali O Grigiano já tá vindo ali, mano E é bote Bote Ele vem pra cima, hein O Grigo jogou mal comigo aqui Me trocou a farra da pista Mas não perdi a primeira posição, né Jogamos o Fabiano aqui, hein E aí, galera O que a gente faz, hein Use um galo Ou já vai pra cima Parte pra cima aqui do Fabiano O que a gente vai mudar Mas não vem Mexeu no carro ali, sim Opa Viste essa parte cinza, hein Olha A parte cinza, hein E a parte cinza, lá no monitor dele é maior, hein Tentando andar forte, né? Tá pisa, tá pisa! Olha galera, que isso! Será que ele tá nervoso? Você tá cortando o grama ali! Olha a pressão, hein? Ele tá nervoso, galera! Tá aguentando pressão não, hein galera! Os oficiais da prova ativaram o DRS. DRS agora disponível! Tem muito malo que tá aviando ali, ó! Nossa Senhora! Não deu pra usar a asa não, hein? Nem deu pra usar a asa! E travou, viu, cara? Travou, meu! Meu jogo travou, cara! Mas você voltou já? Voltou! Travou aí, né Fabiano? Vamos lá! Vem pra cima, galera! Vem pra cima! Oh, lasqueira! Aí deu hein Vamos chegar de novo nele Chegar de novo nele aqui Cortador de grama E agora Bonito hein Por fora ali Sem visão Vamos buscar galera Vamos buscar Falta uma volta Depois dessa Tá osso pra segurar esse carro Nossa mano Toda vez na zona de DRS Eu tô vacilando Ih já tem alguém atrás de mim aqui E é o Krieger Meu Deus Meu Deus O cara chegou que chegou agora Cê é louco O cara ligou o que? O nitro do... Ai 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 Agora eu tomei na parte aqui Agora eu perdi a posição No final O cara ligou o nitro ali mano Que diabo é isso? Esta é sua última volta Última volta da corrida Última volta Os cara corta muita pista mano Os cara corta muita pista mano Aí acaba tomando vantagem Quem corta mais pista vence Você chegou em mim cara Não é ali cara Agora vai dar uma briga feia aí Dois que cortam pista aí Quem cortar mais pista vence Bom e terceiro Terceiro não é um mau resultado não Sem treinar sem nada O problema é segurar esse terceiro lugar Errando desse jeito né Olha lá Olha lá De novo Coelha para o lado Ah vai não E é o Fênix É o Fênix Nossa doicinho Que sacanagem O Grigo baixou aqui E foi embora Ligou o nitro ali Não é possível Ai 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 E é louco E o Fênix Chegou Ah Fênix Fica por dentro aí Vai Fê Eu vou deixar você por dentro Caracas O Fênix Chegou em mim Ah perdi Que vacilo Caramba Última volta aqui Eu vou segurar o cara Na última curva aqui O Fênix me passou Eu errei Puta Caracas Mano Última curva galera Chegamos em quarto Mas tá bom né mano Sem treino A pressão ali Até que Tentei passar o Fabiano Ali não deu Mas é isso aí galera Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Até o final Não esquece de deixar seu like Se você não for inscrito Do canal Se inscreva Valeu Fabiano Valeu Tiger Até a próxima Fui